O programa Conexão de hoje vai entrar aqui no gabinete do prefeito Silvio Rafael para revelar um dos eventos mais bacanas que vai acontecer aqui nessa cidade que é um encontro dos Karatês, que é um encontro que já ocorre em diversas partes do mundo, ocorreu na Argentina e agora nessa reunião que a gente está entrando aqui com o programa Conexão a gente vai saber mais detalhes porque esse encontro dos Karatês vai ocorrer aqui em TAPS também numa parceria da prefeitura, numa parceria também com o sistema de hotelaria aqui da cidade e a gente vai conversar com o Ângelo que vai nos explicar como vai ser este evento aqui em TAPS, qual a data e de que forma a população tapense pode construir, pode participar e acompanhar vocês neste evento. A nossa escola é a Escola de Karatê Sensei Justo Gomes, ela é uma escola hoje mundial e todos os anos em fevereiro nós temos um evento que se chama Gashuku. Gashuku é um treino de verão, esse treino ocorre das 4 da manhã até meia-noite diariamente durante uma semana, no caso aqui em TAPS ocorrerá no dia 3 de janeiro ao dia 8 de janeiro de 2018 e esse treinamento ele é um aprimoramento dos professores da escola, nesse evento nós temos aulas não só de técnicas marciais, mas principalmente da filosofia samurai e de como se portar perante uma sociedade tão desvalorizada hoje no nosso mundo atual. Então o Karatê ele vem para isso, ele vem para somar, trazer boas pessoas para a sociedade, esse é o nosso principal objetivo. Qual a importância de fazer esse evento em TAPS e gostaria que tu fizesse também uma contextualização histórica sobre a importância disso na formação cultural e educacional das pessoas. Esse evento aqui é do primeiro, o primeiro Karatê que deu origem aos outros todos, né? O Karatê do Sensei Funakoshi, o Sensei Funakoshi que criou o Karatê e passou para o Sensei Nishiyama, que faleceu em 2008, e o Sensei Nishiyama foi quem ensinou o Sensei Justo Gomes, que é o meu Sensei, então a gente está muito próximo da origem. O Karatê o objetivo é a gente ser melhor que nós mesmos, como ser humano, como que eu posso ser melhor que uma pessoa se eu quero passar por cima dela? Então eu estou sendo uma pessoa inferior. E como disse o Sensei Anjo também, a sociedade hoje em dia está se perdendo vários valores, né? Ninguém respeita pai, ninguém respeita mãe, ninguém respeita os professores na escola. No Japão, as únicas pessoas que não precisam fazer reverência para o imperador são os professores. E aqui no Brasil, professor ninguém valoriza. Tem um evento internacional com o Sensei Justo Gomes, que é o maior mestre da atualidade, vai estar aqui em TAPS. Vai ser uma oportunidade muito boa também para quem quiser assistir, para quem quiser prestigiar o Gachuco, aqui, o Gachuco do Brasil. Qual a importância da prefeitura se aliar a esse evento como parceiro? Primeiro, Voltaire, é aproveitar a chance que nos foi dada, né? Recém o Sensei falava na lei do retorno. Eu acho que quando abre uma chance para TAPS que a gente faça uma atividade público-privada, e que o privado vem se oferecer para fazer isso, eu acho que TAPS não pode fechar a porta. Pelo contrário, nós temos que abrir a porta para que isso aconteça. E isso já está sendo demonstrado aqui pela fala dos dois, né? O Pinto, né? Vamos dizer assim, amigavelmente, o Pinto viveu aqui 35 anos já. Então ele convive com o TAPS. Escolheu o TAPS por quê? Porque o TAPS deu alguma coisa para ele. Mostrou alguma coisa. Essa natureza, isso que a gente tem de belo aqui, que às vezes nós, tapês, não sabemos valorizar, as pessoas de fora vêm e valorizam. Secretária Débora Toledo, é um evento que chama a atenção e justamente também que serve como uma oportunidade de integrar as escolas e de colocar também os alunos numa vitrine, porque daqui a pouco isso vai inspirar um professor de educação física a buscar um conhecimento, vai inspirar uma professora, uma diretora de escola a buscar a leitura e buscar também essa prática para colocar numa escola aqui. De que forma tirar proveito para que esse evento não seja algo singular e único e que acaba se refletindo na cultura aqui do município? Eu acho que a fala dele diz tudo, né? Não precisa dispensa comentários. Eu particularmente acredito nisso, a lei do retorno e o respeito. E nós, a Patrícia aqui, nós sempre pregávamos, não com tanta fidelidade assim, mas nós sempre pregávamos isso, né? O respeito ao próximo, o respeito ao professor e ao tudo. E a lei do retorno? Eu acho que se nós conseguirmos essa essência para nós, a educação, para o ser humano, não precisa mais nada. Bom, e o programa Conexão, que vai atualizando essas informações, depois a gente vai passar a data, o local direitinho onde vai ser realizado esse evento, quais as parcerias que vão ser construídas para que esse evento ocorra com todo sucesso aqui em janeiro e para que o município consiga construir através da cultura que esse evento irá trazer aqui para a cidade de Itapes, uma cidade melhor.